Música Atendendo a sugestão da Pamela que sempre está assistindo nossos vídeos hoje eu vou fazer uma receita de broa de fubá a Pamela sempre assiste nossos vídeos, comenta e no último vídeo ela pediu para que eu fizesse essa receita então hoje eu vou fazer receita de broa de fubá para começar eu vou colocar o fubá o trigo o açúcar vou colocar uma colher de fermento canela em pó a gosto se quiser colocar a erva doce no lugar da canela também pode agora eu vou fazer uma mistura aqui vou misturar os ingredientes misturou tudo, agora eu vou colocar duas colheres de margarina as colheres podem ser bem cheias vamos misturar vou misturar com a colher mas daqui a pouco vai ter que ser com a mão mesmo tem que colocar a mão na massa vou colocar os ovos tá vendo que a massa está bem seca, essa massa que ela engana muita gente porque a gente pensa, nossa está seca vai ter que colocar mais ovo ou mais margarina só que de acordo que a gente vai amassando ele o açúcar vai dissolvendo, essa margarina ela vai derretendo e vai amolecendo se colocar muito ovo e mais margarina o que vai acontecer, a massa vai ficar muito mole e não vai dar certo então aqui agora eu vou sovar essa massa até ela ficar bem molinha, quando mais gente sovar ela mais mole ela vai ficando então não coloque o ingrediente pensando que ela está seca não olha o jeito que está, seco, quando mais a gente amassa ela mais mole fica olha aqui o jeito que já está ficando, só para a gente apertar aqui a gente vê que ela está ficando macia se quiser fazer esse serviço em cima da mesa pode fazer que fica mais fácil do que não é vazia é só esperar ela pegar mais, umedecer mais um pouquinho e leva para a mesa e amassa aqui eu vou amassar ela até ela ficar unida, que der para a gente fazer aquelas bolinhas aqui a gente já dá para ver, para perceber que ela já está amolecendo olha o jeito que está a massa, eu fui amassando até ela amolecer mas a gente amassa ela mais mole ela fica, então por isso que a gente não deve pensar que ela está muito seca lá no início e ficar colocando ovo ou margarina não porque é perigoso a massa ficar muito mole, está vendo que o açúcar dissolve a margarina ela derrete e vai ficando molinha então mesmo que comece seco lá no início não tem problema vou amassando até ela chegar a esse ponto aqui está vendo que ela nem está grudando mais no fundo está soltinha, a gente coloca lá e ela não suja o alumínio então agora aqui está bem amassado, está bem misturado agora aqui é só enrolar e levar no forno médio para não grudar no fundo eu untei a forma com margarina e trigo agora aqui enrolar o tamanho que preferir e colocar na forma para ficar de um tamanho só é só pegar com a colher fica mais ou menos o mesmo tamanho aperta um pouquinho para ficar meio esborrachada colocar mais afastado um pouquinho porque senão vai crescer e vai grudar e pronto enrolou agora é só levar ao forno médio agora aqui eu vou deixar a broa no forno médio não pode deixar muito quente e não pode deixar dourar demais também se você deixar ela ficar muito dourada a broa vai ficar muito dura e não vai ficar bom depois de 40 minutos em forno com temperatura média eu retirei pode observar que ela ficou bem clarinha se você quiser deixar ela mais dourada pode também eu prefiro deixar assim que aí quando ela esfriar ela vai ficar mais macia se você deixar ela ficar muito dourada ela vai ficar mais dura e mais seca então para ficar mais molinha um pouquinho eu deixei ela mais clarinha na hora de retirar da forma mesmo que eu untei a forma é bom esperar um pouquinho ela esfriar para ela não quebrar porque como ela grudou ela cresce muito ela gruda uma na outra então é perigoso eu retirar ela quente aqui da forma e ela quebrar então agora está pronto para servir olha como que ela ficou por dentro ela está desmanchando se você deixar ela muito tempo no forno ela vai ficar seca ela não vai ficar macia assim tanto que ficou macio bom e aí e aí Legenda Adriana Zanotto